Oi gente, como é que vocês estão, amores? Passeando pela loja em pele das maquiagens, eu me deparei com uma série de máscaras da Fale Beauty e elas me chamaram muito a atenção. Então nesse vídeo de hoje a gente vai testar a máscara de ouro da Fale Beauty. Eu vou testar direitinho com vocês, aplicar, ver qual é a sensação que ela me dá na pele e se você tá curiosa pra saber o resultado dessa máscara, fica aqui nesse vídeo que a gente vai falar tudo sobre ela, tá? Vamos ver se isso aqui realmente vale ouro, Brasil. Inchalá! Bem, a Fale Beauty é uma marca que tem chamado bastante a minha atenção porque ela é super baratinha e tem uma gama bem generosa de produtos. Inclusive eu já uso a água micelar da marca, eu gosto bastante da água micelar e aos poucos eu estou testando outros produtinhos da marca. Eu vi dessa marca quatro máscaras que são a Carvão. A de Carvão ativado, a vitamina C, tem a de pepino e hoje a gente vai testar essa de ouro. Ela é rica em vitamina E e ela tem ação iluminadora, revitalizante e nutritiva. Então eu já vou logo avisando que hoje a gente vai testar essa máscara, mas fica ligadinho porque nos próximos vídeos a gente vai testar as outras máscaras, tá? Se liga que a gente vai falar mais de Fale Beauty aqui no canal. Além dessas linhas de produtos de skincare, né, de cuidado com a pele, a Fale Beauty também tem maquiagem. Então, gente, é uma marca que se continuar nesse andamento de eu gostar dos produtos, a gente vai falar muito mais, muito mais dessa marca aqui, tá? Vamos a essa máscara. Ah, nossa, é muito pequena aqui. Tinha que ter tarado os óculos. A máscara facial Off Gold age na remoção das sujidades indesejadas, revitalizando o realce natural da pele e promovendo um toque macio. Sua formulação de fácil aplicação conta com a genjeção iluminadora incomparável. Com vitamina E presente na composição, a sua pele ficará ainda mais nutrida. A aplicação dela tá aqui na embalagem, tá? Na parte traseira. É super fácil, é uma pele limpa. Você passa a máscara em todo o rosto, respeitando a área dos olhos, sobrancelha e lábios. Espera de 15 a 20 minutos pra ela secar e ela vai começar a soltar. E ela tá prometendo que não vai fazer sujeira. Vamos lá, né? Sujeira eu sei que já vai fazer um pouquinho, porque com essa unha aqui, Brasil, é inevitável. Mas ela tá se referindo, na verdade, à sujeira na hora de retirar, né? Eu espero que ela saia inteira. Um detalhe super importante com esse tipo de máscara é que apesar das marcas falarem sobre isso, muita gente não presta atenção. E aí passa na região da sobrancelha, na região dos lábios, aqui na olheira, as peles são mais sensíveis. E aqui na sobrancelha, como ela vai puxar o fio na hora de retirar, vai causar pelo menos dor em você. Se não, arrancar seu cílio, né? Dependendo da quantidade de máscara que você passar. Então tome bastante cuidado com essas instruções. Evite as áreas que são ditas pra serem evitadas. Então, já tô aqui com minha pele limpa, lavei com sabonete facial. E ela tá gritando por hidratação, porque sim, nessa quarentena, eu meio que deixei os cuidados de lado. Não tenho tido tanta dedicação aos cuidados com a pele. E isso agravou um pouco mais esses dias, porque eu tive crise alérgica. Inclusive, dá pra vocês verem aqui o meu machucado. Esse é o meu resultado depois de uma crise alérgica. E minha pele fica machucada, então eu evito passar produtos nela, porque arde, gente. Arde bastante. Minha pele tá machucada aqui, minha pele tá machucada aqui. Aqui ao redor dos olhos ela tá bem machucada, porque eu coço bastante. Então eu evito passar produtos. Então ela tá bem ressecadinha hoje. Então, se essa máscara que eu fizer efeito, ela tem a pele assim prontinha pra fazer todo o efeito que ela tem poder de fazer. Então vamos lá. Ela não tem... Deixa eu ver se as outras não tem. É, elas não tem lacre aqui. Aqui dentro, sabe? E é estranho, geralmente tem. Olha, ela é bem douradinha. Nossa, ela é bem douradinha, gente. Eu achei que ela fosse só amarelada. Nossa, é aquela máscara que... Realmente dá pra acreditar que tem ouro aqui. Vou passar bem aqui. Nossa, gente, tem muita purpurina aqui. De verdade. Ah, eu não sabia. Eu pensei que ela tivesse uma pontinha ou outra dourada. Tô impressionada. Com esse dourado dela. Bom, a sensação agora de geladinha, né? Ela é meio que uma colinha. Que é a textura básica dessas máscaras mesmo. Sabe aquela máscara de pepino da Avon? Eu acho que todo mundo já usou aquela máscara. Ela tem aquela textura. Meio gelatinosa, meio cola. Não, passei em cima da sobrancelha. Vai, idiota. Bom, passei aqui uma camada generosa. Deixei escapar aqui um pouquinho na sobrancelha. Já dei uma esfregadinha aqui pra ver se tira antes dela secar. Foi uma camada fina, então eu espero que não doa aqui na hora de estirar mesmo, né? O cheirinho dela é bem gostoso. A textura dela é bem boa. Ela não vai escorrer se você não exagerar muito. Mas é o bastante pra você passar uma camada generosa mesmo. Que cubra bem. Que dê pra ela fazer o efeito dela. A sensação que ela me dá aqui molhada é bem gostosa. Além de geladinha, né? Ela já dá aquela sensação de que tá hidratando a pele sim. Mas a gente vai ver esse resultado melhor quando ela secar totalmente. Eu tirar a máscara pra vocês. Vou dar uma cortada aqui no vídeo e volto. Quando a máscara estiver já seca. Mas sem retirar. Pra mostrar pra vocês, tá? Oi, gente. Tô até com um pouquinho de dificuldade pra falar aqui agora. Porque o rosto tá meio que engessado. E só de falar aqui, já tô vendo que eu ia criar umas marcações aqui, né? Como se fosse ruga. Eu vou tentar tirar a máscara agora. E falo com vocês. E aí eu vou falar melhor com vocês. Primeiro eu esperei os 15 minutos pra máscara secar. Que é o tempo mínimo que a marca pede. E tava mole ainda. Eu deixei mais 10 minutos. Agora tá seco. Mas eu já toquei aqui. Eu vi que aqui tá um pouquinho mole ainda. Mas vamos tirar. E tomara que não doa, né? Ai, gente. Ai, puxa a pele mesmo. Ó. Deixa eu ver aqui. Vamos tirar. Ai, vamos. Deus salve minha sobrancelha. Deixa eu ver aqui. Ah, gente. É fácil tirar. Deixando secar direitinho, é fácil tirar. Eu vou continuar aqui. Porque Essas partes que ficaram são realmente as partes que estão mais Mais molezinhas ainda. Que teve acúmulo de produto. Eu vou Dar mais esse espaço de tempo. Quando eu falo com vocês aqui Vai ser esquisito? Vai. Mas é o tempo que eu vou dar mais pra elas tirarem. Por quê? Eu já percebi aqui na hora de limpar o dedo Que a forma mais fácil de tirar a máscara É realmente deixar ela secar E você tirar ela inteira assim É... Eu fui tentar limpar o dedo E aí fez bagunça. Não deu certo, não. Então a melhor forma é esperar secar mesmo. Então, como eu tinha falado com vocês Mas a boca tava meio presa Eu deixei 15 minutos A máscara secar no rosto Que é o tempo mínimo que a marca pede Aí eu senti que ainda tava muito mole Deixei mais 10 minutos E aí vim e tirei E aqui ainda tem... Tá mole nas partes que estão... É... Mais acumuladas de produto Então já o conselho pra vocês É que passe uma camada uniforme E não muito grossa Quanto mais grossa a máscara ficar Mais tempo ela vai levar pra secar E realmente a forma mais fácil de tirar essa máscara É quando ela estiver seca E ela sair quando ela saiu aqui É... Como vocês viram E realmente Como ela puxa bastante a pele Quando você vai retirar Cuidado com a região da sobrancelha Essa região aqui Que é bem mais sensível Então a hora que você puxar É... Vai... Vai doer Você vai sentir dor E além disso Essa região aqui Se você puxar ela muito Ela vai ficando Mais esticada Mais flácida Então tome cuidado com essas partes Eu acredito que se você é daquelas pessoas Que tem muito pelinho assim Sabe aqueles pelinhos finos Você vai sentir Muita dor pra tirar essa máscara Então... É... Se você tem essa... Tem a pele com muitos pelos assim Eu imagino que você não vai gostar muito Da sensação não Porque é meio dolorido Não é uma dor que você diga Nossa senhora Nossa Não dá pra usar isso Mas... Mas é meio doloridinho Pra tirar sim É... A marca diz que Quando você tirar a máscara Você vai tirar Ter todas as suas impurezas Retiradas com a máscara, né E... Acho que é bem isso mesmo A gente vê aqui Eu vejo aqui até uns Sei lá Uns mini cravinhos Alguma cor Ou sei lá Pelo Não sei o que é isso não Veio aqui E até essa parte aqui com a... Que ficou pra dentro, né Da máscara Ela é mais ásperazinha Aqui ela tá super lisinha Aqui na área externa Mas aqui a área que ficou Em contato mesmo com a pele É mais áspera E você realmente percebe assim Os pontinhos da sua pele aqui Legal, gostei A sensação que eu tenho aqui Apesar da... Irritabilidade da retirada, né De puxar a máscara A sensação que eu tenho da pele É muito gostosa É uma pele que foi nutrida Como eu falei com vocês Antes de passar Eu tava sentindo a minha pele Ressecada Por conta Da falta de hidratação Dos últimos dias, né Que eu não tava passando Nada na pele Eu tava sentindo a pele Bem ressecada E agora É como se eu tivesse passando Passado um bom hidratante Na pele Como se eu tivesse tratado A minha pele Todos esses dias Então a sensação aqui Tá bem gostosa Reparando aqui mais No espelho Eu vejo que tem Umas áreas aqui Que estão avermelhadas Que é... Eu imagino que é onde a pele Tipo, foi mais agredida Com a retirada Se você tem a pele sensível Então tome cuidado Com isso, tá Mas eu imagino que se você Passar uma camada mais fina Tudo isso vai ser amenizado Mas realmente Eu vou dar um zoom Na hora da edição E aqui tá mais avermelhado Uma coisa que eu me surpreendi Muito É que Quando eu falo que é de ouro Imagino que a máscara Fosse amarelada E ela é realmente dourada Eu não sei o que Que tem na composição Provavelmente Não é ouro aqui De verdade, né Mas Eu gostei dessa alusão De máscara de ouro Com a máscara Bem dourada Lógico que isso Não é a parte mais importante Mas assim Eu já vi Pela internet Máscaras que são de ouro Mas que assim Tipo Nenhuma alusão a ouro Nelas Agora sobre preço Ela tá disponível Naqueles sachezinhos De passagem única Sabe Talvez Talvez Eu não posso dizer Com certeza Que eu nunca usei Esse Esse envelopinho Talvez um envelope Desse dê duas passadas E o envelope E o sachezinho Custa R$1,99 É super baratinho Dá pra você investir Se de repente Você não tem certeza Se vai gostar da máscara Dá pra você investir No sachê Testar E aí E aí Passar Pra bisnaga O envelope Custa R$1,99 Se eu não me engano Tem 10 gramas No envelope A bisnaguinha Tem 50 gramas E O preço normal Dela é R$10 Mas eu comprei Essa Especialmente Eu comprei Na loja física No dia Tava em promoção Por R$8 Mas essas outras Aqui E uma segunda De ouro Eu comprei No site Em promoção Agora na quarentena Por R$5 Então é um preço Super bacana Super barato E ela entrega Assim uma qualidade Muito boa Porque assim A sensação Aqui na minha pele Tá muito gostosa Gente Então aqui Eu vou conseguir usar Mais umas Três vezes Talvez Então o rendimento É bom E o resultado Que ela entrega É muito bom Por esse preço Então agora Na quarentena O site Império das maquiagens Está com super promoções Tem preços Com descontos Super incríveis Então vale a pena Você Ir ao site Ou visitar Uma loja física Mas as lojas físicas Não estão Em todo o Brasil Bom Ficaram só Alguns resquícios Aqui Num cantinho Ou em outro Mas gente Realmente Realmente A sensação Aqui na pele Tá maravilhosa Mesmo Essa parte Que tá quente Que irritou Mais um pouco Um pouco mais A pele Tá super hidratada Super gostosa Eu acho Que acabou Tirando alguns Pontinhos pretos Aqui Mas assim A parte Que eu tirei Do nariz Já fiz um bolo Aqui Então não vai dar Pra falar Com vocês A parte Que eu tirei Aqui Que foi a que Eu analisei O fundo A parte De trás Eu vi Que meio Que tirou O pelinho Fino Ou Mini Cravinhos Mas saiu Alguma coisa Aqui E eu tô sentindo A pele Mais limpa Eu tô sentindo Eu tô vendo Os poros Mais limpos Como eu disse Pra vocês Eu não tava Cuidando muito Bem da minha Pele Então eu tava Vendo Pontinhos Pretos Fininhos Alguns maiores E aqui Eu tô sentindo Os meus poros Bem mais Limpos Depois De passar A máscara Por 5 reais Ou por 10 reais Que seja Se você não Encontrar Em promoção É É uma máscara Que eu achei Que valeu Super A pena E eu tô Super curiosa Já pra experimentar As outras Máscaras Mas a gente Não vai usar Tudo num dia Só né Porque nem Adianta Usar Tudo De uma Vez Pra que a sua Pele Não vai Absorver Direito Os benefícios Você também Não vai conseguir Identificar Os benefícios De cada uma Mas eu vou Usando aqui Mostrando pra vocês Em vídeo Aqui no canal Tá Então fica a minha dica Lá na Império Das maquiagens Ou em uma lojinha Que estiver próxima A você Vale a pena Adquirir os produtos Da Fale Beauty Tá Terminei a limpeza Aqui com a água Micelar Da Fale Beauty E aqueles restinhos Que ficam É super fácil Tirar com a água Micelar Então é isso Gente A resenha De hoje Essa Eu acho Que super Vale a pena Pode procurar Aí Ou comprar Diretamente Na loja Física Ou no site Da Império Da Maquiagem E vocês vão Amar Aproveita e dá uma olhadinha Lá nas outras promoções Porque tem muita coisa Que vale a pena Lá Tá gente Eu vou ficando Por aqui Grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau